Imagine melhorar a sua saúde com itens que você já tem em casa. Vou revelar como usar produtos naturais comuns do uso do dia a dia para melhorar a sua saúde. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e eu ajudo pessoas com problemas circulatórios a entenderem o seu problema e melhorarem a qualidade de vida. Esqueça os mitos, eu vou revelar aqui produtos naturais que têm evidência científica e que atuam no seu bem-estar. E fique aqui comigo que eu vou colocar no final do vídeo um e-book gratuito para você com várias dessas receitas naturais. Mas como são receitas poderosas, eu não vou deixar qualquer um baixar não. Vou colocar no vídeo aqui um código porque pelo menos eu tenho certeza que você prestou atenção e vai fazer bom uso disso. E para você que não acredita no poder das substâncias naturais para atuar na sua saúde, eu sugiro uma experiência. Pegue cinco ameixas pretas, coloque dentro de um copo de água, deixe descansando durante a noite e tome durante o café da manhã. A ameixa é muito rica em sorbitol e um ácido que tem um efeito laxativo. Sorbitol a gente não consegue absorver e também vai ter esse efeito. A ameixa faz parte de uma lista de alimentos funcionais que têm uma propriedade nutricional, mas elas atuam também na função dos nossos órgãos. De forma que essa água de ameixa vai ter um efeito laxativo muito grande. E esse efeito laxativo pode ajudar a regularizar o trânsito intestinal. Então se está com dificuldade de evacuar, muito constipada, isso pode ajudar bastante. Então vamos falar sobre os remédios naturais que podem e são utilizados diariamente no mundo todo e que tem evidência científica. Vamos começar falando do mel. O mel é um alimento muito gostoso, muito saboroso, muito rico em nutrientes, apesar de ter bastante açúcar. Ele chega a ser até recomendado pela Academia Americana de Pediatria no tratamento de tosse noturna, principalmente para crianças acima de um ano de idade. Isso é importante porque o mel pode conter uma bactéria que se chama Clostridium e essa bactéria pode ser letal para crianças menores de um ano. Mas alguns trabalhos mostraram que tem uma eficácia igual ou até mesmo superior a alguns medicamentos que são vendidos na farmácia. Mas o mel, por causa dos seus antioxidantes, tem vários outros efeitos positivos. Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre o mel aqui no canal. O segundo são os probióticos. Probióticos são bactérias que vivem em alimentos, principalmente os alimentos fermentados, e que atuam desde na nossa saúde intestinal, no hábito intestinal, mas elas produzem substâncias ativas, bioativas no nosso corpo e afetam até a saúde mental. Os alimentos fermentados, como iogurte, chucrute, kefir, quinche, são produtos que têm bactérias e que são probióticos. Os probióticos vivem no nosso trato gastrointestinal e são fundamentais para a gente. Eles vivem em simbiose. O que é uma simbiose? É quando um outro ser vivo vive juntamente com algum outro, e ambos trabalham para deixar a vida mais confortável para o outro. Então a gente acaba comendo e alimentando esses probióticos que vivem no nosso trato gastrointestinal, mas eles estão lá produzindo substâncias que são benéficas para a gente também. Tem trabalho mostrando os probióticos atuando na imunidade, na inflamação do nosso corpo. Mas é importante dizer que existem vários tipos de bactérias e probióticos. Existem as bactérias saudáveis e existem as bactérias maléficas também. E diferentes cepas também. Então às vezes é uma bactéria de uma cepa diferente que vai produzir um produto bom e outra da mesma bactéria, mas uma cepa um pouquinho diferente que pode produzir alguma substância maléfica. Então o importante é a gente se alimentar com esses probióticos saudáveis e manter um equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. Os probióticos são tão importantes que eu também tenho um vídeo inteiro falando sobre eles aqui no canal. Agora vamos falar sobre o ômega 3. O ômega 3 é amplamente estudado o seu benefício nas doenças cardiovasculares. Então ele vai afetar pressão arterial, risco coronariano, ajuda até a diminuir triglicerídeos. E o ômega 3 está numa alimentação saudável, principalmente naqueles peixes mais gordurosos de águas frias. Existem três tipos principais de ácidos graxos tipo ômega 3, é o ala, o epa e o DHA. Nosso corpo é capaz de converter o ala em epa e DHA, mas essa conversão é ineficiente. Então a gente tem que suprir o nosso corpo de certa forma. O ômega 3 tem esse efeito anti-inflamatório, ele é um potente também antioxidante. É tão importante o ômega 3 que a gente tem aqui no canal um vídeo inteirinho falando sobre ele também. Agora vamos falar sobre a cúrcuma. A cúrcuma também é um excelente e potente antioxidante. Ela vem do açafrão da terra e a substância que tem lá dentro é a curcumina. O problema da curcumina é que ela tem uma baixa biodisponibilidade, ou seja, a gente consegue absorver pouco dela. Mas mesmo aquela cúrcuma, a curcumina que a gente não consegue absorver, ela no trato gastrointestinal ajuda na formação daqueles probióticos saudáveis que eu comentei. Agora a gente pode aumentar essa biodisponibilidade? Normalmente a gente usa a piperina, que nada mais é do que a pimenta. Se te interessa a dose, quantidade, como fazer, como comer, eu também tenho um vídeo inteirinho aqui falando sobre a cúrcuma na saúde vascular. Uma outra coisa super natural é o magnésio. O magnésio nada mais é do que um mineral, uma rocha. Esse magnésio é fundamental no nosso corpo em várias reações bioquímicas. Então ele vai atuar desde a saúde óssea, a saúde imunológica e também na nossa saúde vascular. O magnésio a gente vai encontrar em várias sementes, nozes e alguns legumes. A gente também tem aqui no canal um vídeo inteirinho falando sobre o magnésio, se te interessar a dose e outras formas de obter e como melhorar a sua saúde com ele. O ginkgo biloba é outro produto natural, também frequentemente usado no mundo inteiro. Também tem bastante estudo científico sobre o ginkgo biloba. Ele é muito usado para tratar problemas cognitivos, mentais, memória, também utilizado no tratamento de Alzheimer. O ginkgo biloba é super interessante. Esse eu não tenho nenhum vídeo aqui no canal, só porque ninguém perguntou lá no comentário dos vídeos sobre esse assunto. Se você acha que é um assunto interessante para eu me aprofundar mais, escreve lá embaixo que eu quero saber. Eu estou sempre lendo os comentários. E é a partir daí que eu acabo criando os novos vídeos, que é para você. O ginseng é outra raiz também, super utilizada na medicina tradicional chinesa. Também muito indicada para problemas cognitivos, memória. Mas também para a saúde sexual, para a disfunção erétil. E muitas vezes é indicada também de forma genérica para a melhora do bem-estar. O ginseng é uma das plantas medicinais mais populares, mais utilizadas no mundo inteiro. Tem bastante estudo científico falando dele. E é tão comum o uso, que eu também já fiz um vídeo inteirinho sobre o seu uso. Então, se te interessa a dose, como usar e para que serve, sugiro dar uma olhada nesse vídeo, que é super legal. Um outro alimento funcional, ou seja, tem a sua parte nutricional, mas também tem um efeito no nosso corpo. Tem uma coisa super comum, com certeza absoluta tem na sua cozinha, que é o alho. O alho é muito rico em alicina e ele tem um efeito cardiovascular potente. E esse efeito é na pressão arterial, ajudando a diminuir a pressão arterial, controle do colesterol e até mesmo diminuição de risco cardiovascular. Mas não dá para fazer o alho de qualquer forma, senão você perde esses efeitos funcionais dele. Então, eu também tenho um vídeo inteirinho falando do efeito do alho na circulação. Se te interessa a quantidade que é necessário, como fazer, como usar, sugiro dar uma olhada lá nesse vídeo. Também está super legal. Uma outra coisa que tem uma probabilidade enorme de ter aí na sua casa já é o chá verde. O chá verde é extremamente rico em antioxidantes. E dessa forma ele também ajuda na saúde cardiovascular, na saúde mental, na cognição, mas também pode ajudar até no controle do peso. Como é um assunto super interessante, eu também já fiz um vídeo inteirinho sobre ele aqui no canal. Então, se te interessa como fazer, dose, ideias de como utilizar no dia a dia e tem várias formas de chá verde diferente, eu sugiro que dê uma olhada nesse vídeo que está ótimo. Agora eu vou falar de mais um que não é tão comum assim, pode ser que não tenha ainda na sua casa, que é o ashwagandha. O ashwagandha é uma eva adaptogênica, ela é utilizada muito na modulação de humor. Ela veio da medicina tradicional indiana. Ela pode melhorar o estresse, a ansiedade, pode ajudar também na função cerebral. E fazendo tudo isso, ela acaba também melhorando o sono. E aqui, eu já falei várias vezes sobre a importância do sono para a nossa saúde, não só o bem-estar geral, mas direcionado também na saúde das paredes, dos vasos. Eu não fiz nenhum vídeo ainda aqui no canal sobre a ashwagandha, mas de novo, só porque ninguém me perguntou lá embaixo, se te interessa, por favor, comenta. A ashwagandha tem sido objeto de diversos estudos científicos. É bem interessante a sua aplicação e a sua funcionalidade. Só que além desse efeito adaptogênico, ela também é muito rica em antioxidantes, que são aqueles anti-inflamatórios. Então, tem um efeito em diminuir o risco de doenças crônicas, inclusive as doenças cardiovasculares. Então, eu vou deixar lá embaixo, na descrição, um link para você baixar um e-book completo com várias receitas naturais para melhorar a sua saúde. A ideia desse vídeo foi mostrar várias possibilidades naturais que podem ter aí na sua casa para já dar um upgrade na sua saúde. Como tem muita gente que não acredita nisso, pelo menos acreditar que uma alimentação saudável tem um impacto, sim, na sua saúde. Mas não é da noite para o dia. Isso são mudanças que têm que ser feitas a longo prazo. E o efeito também vai ser colhido a longo prazo. Não adianta você estar doente hoje e hoje resolver começar a comer os alimentos funcionais esperando que essa doença se reverta. O efeito é muito mais preventivo, profilático, do que um efeito de tratamento. Infelizmente, as pessoas não dão a devida importância à alimentação e só vão perceber isso no final da vida, quando estão colhendo os frutos aí de décadas comendo errado e com alimentos super industrializados que vão deteriorando a sua saúde. É muito fácil comer de forma natural e saudável e algumas dicas estão nesse ebook que eu vou dar para vocês. E para você fazer o melhor uso dessa informação que eu te passei agora, eu sugiro assistir esse vídeo aqui sobre os alimentos que te inflamam.